Acredito em Anjos Anjos e arcanjos a nos proteger Se Jesus falou, não questionarei Nunca vi um anjo, mas o seguirei Quero sempre mais entender o céu Entender a terra e o que vem depois Quero sempre mais procurar a paz E por crer nos anjos, peço proteção E por crer nos anjos, peço intercessão Eu nunca vi um anjo Mas eu acredito neles Porque desde criança aprendi que eles existem Jesus falou que eles existem Quem sou eu para contradizer Jesus? Eu acredito em anjos E sei que eles me protegem E nos protegem Eu acredito em anjos Quero sempre mais entender o céu Entender a terra e o que vem depois Quero sempre mais procurar a paz E por crer nos anjos, peço proteção E por crer nos anjos, peço intercessão 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 E por crer nos anjos, peço intercessão